Fica aí! Que isso? É uma arma, cara! Vai, 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 vai! Ele tá armando! Abaixa, abaixa, abaixa! Ele tá tirando, tá tirando, mano! Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomem! Eu sou o Oliver! Galera, hoje a gente retornou aqui na lenda do velho que vira lobisomem, galera! Galera, pra quem não conhece essa história, eu vou dar um breve resumo pra vocês! Galera, esse velho é um bebarrão local! E em uma certa noite, galera, esse velho tava bebendo com seus amigos e de repente ele saiu da mesa, muito estranho, né? Não falou com ninguém, não olhou pra ninguém, chegou no meio da pista, olhou pra luz e começou a oivar! Até então, a galera pensou que era a loucura da bebida, coisa e tal, só que ele começou a oivar muito grosso, cara! A galera começou a achar estranho, só que a galera começou a achar mais estranho, galera, quando ele oivou grosso e alto, mano! E com isso saiu correndo na rua, indo disparado, ninguém sabe pra onde ele foi! A galera achou muito estranho isso e de vez em quando ele aparece nu, nos cantos, caído! E foram pesquisar a história da vida dele, galera! Descobriram que ele é o sétimo filho homem, mano! E só pelaquela cena que a gente filmou, Jefferson, dele se trocendo, as costas dele nascendo pelo... Poxa, o ombro se deslocando! Foi muito tenso, galera! Inclusive, vou deixar um pequeno trecho pra vocês verem aí! Ai, mano! Ai, perdi, toma! Vai tirar, vai tirar! Ai, meu Deus do céu, cara! E aí, a mão dele tá indo pra trás! Eu fico muito coer aqui, não! Viram, galera? Foi um negócio bem assustador! Além dessa história que eu contei pra vocês, muitas pessoas relatam que já viram ele se espojando onde os animais dormem, tipo cavalo, boi, se espojando na lama! Sim, sim! Onde os porcos ficam! Um negócio bem macabro, cara! E esse cara, o sétimo filho, é um lobisomem, vamos dizer assim, racional, cara! Isso! É o sétimo filho, se transforma faz tempo, cara! Uhum! Então a gente tem que tomar cuidado! Acho que a churra tem já! Deixa eu escutar! Só tô observando! Ó! Disseram que ele entrou aqui já faz meia hora! Uhum! Eu não duvido, mas quem esteja olhando já não é pra ele não! A gente chegou quase agora, galera! A gente tá fazendo só abertura aqui pra gente começar a dar uma caçada aqui e procurar ele! E se você estiver gostando desse tipo de vídeo aqui, a caçada ao lobisomem, galera! Vai deixando muito like nesse vídeo aqui, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Eu sou o Jeff, galera! E eu vim aqui pedir a vocês na humildade que ajuda a gente a bater a nossa nova meta aqui no canal, galera! De 200 mil inscritos, galera! Galera, se também vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no canal, Fátios e Mistérios, segue nossas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo! Temos um grupo, galera, pros fãs e amigos da Fátios e Mistérios! E o link vai estar fixado nos comentários, galera! Acessa lá e vem conversar com nós! Tamo junto! Tamo junto! Olha lá lá lá! O que foi isso? Só que pegou na câmera, foi bem baixinho, mas tu escutou! E aí, mano? Pra eu sentir a reputão grande aqui agora! Galera, o clima já tá ficando tenso, galera! Então, sem mais enrolação, vamos pra mais uma caçada! Dizem que em noite de lua cheia, uma criatura misteriosa, sedenta por sangue, costuma correr em estradas desertas. Essa criatura tem uma aparência assustadora. Um uivo no meio da noite é sinal que a fera está rondando na escuridão, esperando o momento certo para o ataque. Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura, conhecida como lobisomem. Lobisomem! Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomens! Ó, a gente vai primeiro procurar ele por aqui, ó! O velho é esperto, isso? Não! Ela é esperta demais! Tem saída por aqui não, vamos ter que... O meio, ele já tá transformado, hein? Da outra vez a gente teve foi sorte de pegar ele se transformando ainda. Matagal do caramba, galera, que a gente enfrenta! Tendo que procurar. Opa! O que foi isso? Não sei se pegou aqui na câmera. Ai, galera, a lua como tá. Hoje o céu não tá cheio de nuvem que nem tava naquele dia. Mas assim não tá menos tenebroso, né? Ele gosta de vir pra cá durante o dia. Vai debaixo desse pé de caju aqui. Pode ver, é tudo limpinho. Ele que limpou, olha! É tudo limpo aqui embaixo, galera. Tá vendo? É complicado, não? Vamos lá, vamos lá. Vem comigo que eu quero te mostrar um negócio que eu vi aqui. Agora, cuidado, hein? Abaixa a cabeça aí, viu? Olha, galera. Não é fácil não fazer o que a gente faz, não. As pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil, não. Ó, abaixa essas folhas aqui, galera. Pode viver muita cobra, não é não? Justamente. Primeiramente, deu mais escultão, ajuda pra caramba, velho. Ó, mas cachorro tá latindo muito, acho cachorro. Acho que já tô. Tá achando? Ó. Tá tudo eufórico, velho. Tudo assustado, nevoso. Isso aqui que tá acontecendo. Naquele mesmo dia, os cachorros tavam assim também e ele tava se transformando. Os cachorros sentem, pô. Os bichos sentem, pô. Principalmente cachorro, que ele pressenta o perigo a quilômetro de distância, velho. Ó. Olhando direitinho, a área tá limpa mesmo, vi. Não sei, eu tô cantando demais. A área tá muito limpa, galera. Muito limpa mesmo. Ele ronda por aqui, pô. Agora, essa história foi um pouco bizarrinha, se fosse pra prestar atenção mesmo. Então, não é? Demais mesmo. Será que é o sétimo filho ou bateu na mãe? Rapaz, se for mais de sábado, né? A gente também não viu, né? A gente não sabe, né? É, a gente não sabe da história, não. Uns dizem que é isso, outros dizem que é outro. Não sabemos de nada. Estamos só aqui. Estamos um mero instrumento gravando aqui. Opa, foi isso. Foi isso. Aquela velha aqui atrás. Tem alguém aí? Se eu tiver, já tá atrás da renta aí, ó. E a gente não tá vendo. Mas vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, só não podemos parar aqui. Sei lá, eu tô com uma sensação tão ruim, cara. Como se fosse... É, é. Oxi, oxi, oxi. Foi isso. Foi botado agora, ó. Olha! Aquela parte do pé de manga que tu disse que tava atorada. Aham. Será que foi isso aqui? É mesmo. Ou dá outra vez que a gente passou que tava aqui? Eu não sei, galera. Se dá outra vez. Se tiver ou não, não é desse não. É de pé de manga. Sim, mas ele trouxe de lá pra cá. Galera, com certeza alguém trouxe de lá pra cá essa parte aqui, desse tronco aqui, ó. Não sei se foi hoje, foi naquele dia, mas tu percebeu que o tronco tá atorado lá. Tá, tá. E se bate que isso aí, ó. É ou não é? Porque se eu tava aí não é dessa não. De manga com... Aí, ó. Estranho, hein, pô? Tá arreprendido, cara. Tô todo arrepiado. Hoje eu tô com um pressentimento ruim, cara. Tô com pressentimento ruim mesmo. A gente tá ficando toda a negatividade que eu falo. Então. Essa grande aí. É bem... É de bebum, cara. Esse negócio de... É, é. Vamos ver se tem algum rastro aqui. Oxi, caramba. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele ali, ele ali, ó. Ele ali, ele ali. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Que isso? É uma arma, caramba. Vai, 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 vai. Ele tá armando. Abaixa, 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 abaixa. Ele tá tirando, tá tirando, mano. Ele tá tirando. De onde ele arrumou essa arma? De onde ele arrumou essa arma? Que sabe, mano. Ele atirou agora. Tudo isso, tiro. Passa tiro de canela seca, cara. Não entira, mano. Eu até botou o celular pra cima pra filmar a lua aqui. A lua, galera. Nossa, tá vindo. Trouxe o tiro de canela seca, cara. Olha, meu irmão. Quando eu vi ele tirando a liga, quando eu disse, tem uma arma, cara. Eu me pressenti logo. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vai, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamos subir, vamos subir. Passa, 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 passa. Vai, vem, passa, passa. Vai, gente. Ele tá tirando em novo, cara. Ele sabe, pô. Ele sabe que ele sabe. Abaixa, abaixa, gente. Abaixa, gente. Diriga na tela, diriga na tela. Abaixa, abaixa, abaixa. Que sufoco, caramba. Ele atirou de novo. Adelana, a gente tá muito rápido. Você pegou. Pegou nada de mim. Vamos lá, vamos lá pra baixo. Legal, tá no telefone. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Tem ninguém que vir, não. Ele atirou de novo, cara. Oxe, tu é doida, galera. Meu Deus do céu, cara. Cara, tem que fazer a manutenção na armada da gente aqui, vim. Fazer a manutenção, não tá prestando pra nada, cara. Eu fui pegar, galera, pra apertar assim, ó. Aqui assim, ó. Travou de novo. Oxe. Oxe. Eu não sabia que o homem tava armado. Pô, correu armado aí, ó. Obrigado, gente. Vamos esperar dar um tempo aos cachorros latindo. Ele tá armado. Se ele virar bicho também. Agora a gente vai ter que passar por ali, por perto, de todo jeito. Ele estiver armado. Pega a noite. Travou aqui, galera. Travou o gatilho novamente. Já aconteceu várias vezes no vídeo. Eu vou ter que fazer a manutenção. Travou o gatilho, pô. Deve nem ter pedido da gente se defender. Quando eu... Isso mesmo. Mano, cara. Quando eu vi ele botar a mão ação, eu disse a arma, com certeza. Eu nem quis esperar pra ver. Tá doido, hein? Então, nossa subvenção vai escutar zoado. É, adrenalina. Não dá pra pessoa ver aí, mano. Mas não, senão já tinha sangrado já alguma coisa também, pelo menos. E a gente se escondeu. Eu pensei como ele tinha ficado. Quando eu vi ele, ele já tava dentro dos matos. Tá doido de novo, pô. Tamo aqui, galera. Aqui, dentro do mato agora. Desesperado. Espera só um minuto, né? Tá doido de lanterna lá embaixo. Será que o velho tá doido de lanterna? Não sei. Como é aquela luz da casa lá embaixo? É a luz da casa, lá. Eu tô nervoso, pô. Tá doido de levar tiro assim. Poxa, tá doido, cara. Quem que quer? Você viu aí, galera? Ele sabe. Ele sabe o que a gente sabe, pô. Ele sabe o que a gente já tá atrás dele. Já tava esperando a gente, pô. Já tava esperando a gente. Tava com o pauzinho na mão. Tu viu assim? Tava esperando, pô. Agora ele não virou, não. A minha raiva, na moral, vi, cara. Dá vontade de... De até botar o rosto dele assim, né? Pra mostrar. Mas... Vou censurar, né, velho? Infelizmente. Mas tu visse o chapéu dele grande? Eu vi. Como se não quisesse que a gente visse. Já sabendo, quem já conhece. Mas vai avisar aqueles caras que contratam a gente, né? É, se eles não avisarem, vão lá. É melhor avisar eles, pô. Porque o velho tá armado. Porque se a gente não avisar... O velho vai querer pegar eles, pô. O velho tá armado, cara. É. O velho tá armado, galera. Esses velhos de interior... Esses caras de interior assim, galera. Tudo dando armado, pô. Se pegar, meu filho. Esses velhos... Galera que é do interior sabe. A maioria dos velhos... Tu beba, rão, assim. Ou com a faca nos quartos, eu tô armado. Que é do interior sabe. Aqui não é diferente, não. É a mesma coisa. Isso é ele passando lá, perto dos cachorros. Tenho certeza. Os cachorros sentem. Olha os cachorros parando de lá aqui. É. Aí, galera. Pra vocês verem. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos aí, ó. Cara, cada coisa que nós se metem. É cada roubada que eu tô se metem, macho. Parece mentira, cara. Aqui não tem condição, não. Aqui é cada coisa que a gente entra, macho. Pela misericórdia. Aí, os cachorros vão estar fora, sabe? Isso que tá me dando medo, cara. A lanterna descarregou. Só tem essa lanterna aqui agora. Sem a arma desse jeito. Como é que a gente se defendeu? Nem faca a gente trouxe. Isso mesmo, foi isso, né? Tranquilo. Atrás de tu aqui, tá tranquilo. Vamos arriscar, já. Isso mesmo, felizmente. Vamos arriscar, felizmente. Galera, já deixa muito like nesse vídeo aqui, galera. E compartilha pra geral, mano. Porque esse vídeo foi tenso demais. Beleza? E não se esquece aí, galera, de sempre deixar sua opinião nos comentários. E, galera, eu acho que eu... Não sei se eu vou voltar nessa lenda aqui não, cara. Vai ter uma arma aí, galera. E perder a vida. É, isso mesmo. Tem muitas outras lendas aí de lobisão. Muitos relatos de lobisão pra gente investigar. Agora isso aí, a gente nunca viu... Já viu outras pessoas se transformando, Mas você com uma arma, velho. Então, ele já veio com uma arma, com a gente esperando a gente, pô. Com certeza. Meu coração tá acelerado, eu já... Mano, eu já comecei a achar estranho, que eu já comecei a sentir aquela negócio negativa, aquela coisa ruim. Como se fosse acontecer alguma coisa comigo. Quando eu vi ele botar a mão assim, eu disse, corre. Perna pra quem te quer, cara. Porque... Isso mesmo. Quem fica? Ninguém fica, não. Eu sei que é... 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 O sufoco que a gente tá passando aqui, não é brincadeira, não. Isso foi um uivo, mano. Não pode ser ele, será que... Mas de lá pra cá, a gente demorou o quê? 15 minutos, ele não vai ficando ver aí, hein? Será que ele vai se transformando no bisão, cara? Ou se o cachorro tá tão avoraçando assim, que isso foi um uivo, cara. 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 Isso foi um uivo, mano. Eu tô... Eu tô me tremendo, cara. Foi um uivo, cara. Se ele tá transformado, é melhor pra gente sair, porque ele não tem risco da arma. É. Aí, outro. É a hora, é agora, cara. Eu vou simbora. Ele tá transformado, beleza? Bora. Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui, beleza, galera? Qualquer coisa, a gente volta aí. Valeu.